Johnson Discos Nosso grito de guerra É o verde e amarelo É um canto sincero Convidando o covão Vem pra avenida fazer a cabeça, amor 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 No passo da dança Você me encanta A gente se encontra Pensando no amor No cheiro da blusa O suor te enxuga A menina linda Começa a cantar Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Envolvido num beijo Plutuando no espaço Me pergunto no espaço Me encontro em você Quando eu chego na praça Quando eu chego na praça Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor A separar a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Vem pra avenida fazer a cabeça, amor Na copa de avenida fazer a cabeça, amor De oitê em vinte e dois Mas o Roque tem três gols E você sofreu Tira na bola É chica de fora Um gol Torcida se agita Até acredita Chegou Depois da jogada Torcida, zangada Xingou Os pés do Flamengo Os pés do Brasil Quero futebol Os pés do Flamengo Os pés do Brasil Quero futebol Por favor, jogador Quero futebol Quero futebol Por favor, jogador Hora 광atão Tira na bola Tchau, tchau. Sim, quero te amar, menina, na luz do luar Ver dentro desses lindos olhos, fluir com a paixão Me dá, me dá, menina, um cheiro de amor Me dá, me dá, menina, um cheiro de amor Um abraço de felicidade, deixe nascer esse amor E focando por toda a cidade, vamos fazer amor Me dá, me dá, menina, um cheiro de amor Me dá, me dá, menina, um cheiro de amor Sim, quero te amar, menina, na luz do luar Ver dentro desses lindos olhos, fluir com a paixão Um abraço de felicidade, deixe nascer esse amor E focando por toda a cidade, vamos fazer amor Vem, menina, vem, menina, 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 um cheiro de amor Vem, menina, vem, menina, um cheiro de amor Namorava com a filha do alfaiate Todo dia prometia me casar Ela jurava que seria bem sincera E em seguida entreguei meu coração Ai, ai, não, ai, ai, coração Não, 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 coração Mas pra quem ama como ama Carolina Não pode esse amor se acabar Todo dia numa praça da esquina Fazia a bichinha solucar Ai, pode comigo, pode comigo Pode comigo, se forne o meu amor Pode comigo, pode comigo Pode comigo, se forne o meu amor Carolina é a filha do alfaiate Que comecei a namorar O velho não aceitava o namoro Vivia tentando acabar Então, cheguei à conclusão Vou levar a Carolina pra morar no Maranhão Então, cheguei à conclusão Vou levar a Carolina pra morar no Maranhão Ai, ai, não, ai, ai, coração Não, 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 coração Foge comigo, foge comigo Foge comigo, Carolina, meu amor Foge comigo, foge comigo Foge comigo, Carolina, meu amor Foge comigo, foge comigo Foge comigo, Carolina, meu amor Foge comigo, foge comigo Foge comigo, Carolina, meu amor Foge comigo, foge comigo Foge comigo, Carolina, meu amor Foge comigo, foge comigo Foge comigo, foge comigo Carolina, meu amor